Ernesto Geisel decretaram o chamado pacote de abril, um conjunto de medidas que fechou o Congresso Nacional para reabri-lo semanas depois com alterações constitucionais impostas a partir da autoridade que lhe conferia o ato institucional número 5. As novas regras adiavam as eleições diretas para governador, criavam os senadores biônicos escolhidos por colégios eleitorais sem a participação direta do voto popular, alteravam os critérios de representação da Câmara dos Deputados para aumentar o poder do partido do governo, a Arena, reduzia o quórum mínimo para aprovar emendas constitucionais no Congresso e estendia o mandato do próximo presidente de 5 para 6 anos. O objetivo claro era inviabilizar o crescimento eleitoral da oposição democrática e garantir a continuidade do regime militar. Desde março daquele ano, passeatas e manifestações aconteciam em vários pontos do país. Às vésperas do 1º de maio, oito estudantes foram presos, acusados de subversão. Em 5 de maio, manifestações estudantis leram uma carta aberta à população que se iniciava com a seguinte frase Abre aspas, hoje, consente quem cala. Basta as prisões, basta de violência. Fecha aspas. E clamava por democracia. Abre aspas.